Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como eu faço para reproduzir uma peça a partir de uma foto, ou seja, como eu faço o molde dessa peça olhando para a foto. Eu vou mostrar para vocês a foto de uma bolsa que a nossa amiga Andria enviou de uma cliente que pediu para ela uma bolsa daquele modelo. Essa é a foto da bolsa. Então meninas, tem que ver o modelo, a base do modelo da bolsa. Aqui já dá para a gente perceber que na lateral tem uma costura só, né? Então isso indica o que? Que vai ter uma costura desse lado e uma costura do outro lado, ou seja, a parte da frente e a parte de trás é uma peça só, não tem aquela lateral separada da bolsa. Então, para dar esse volume na bolsa, vai ser feita no fundo aquela famosa caixinha de leite, onde a gente faz um quadradinho no cantinho inferior da peça, que é costurado na diagonal para poder dar esse volume, tanto na lateral como no fundo. Depois, se a gente olhar, o bolso é feito só na frente, ó. A parte de trás parece que não tem bolso. Então, esse bolso é a mesma largura do molde da frente, com a pequena diferença que é, em vez de ser reto aqui em cima, aqui o bolso vai fazer uma curva. E o forro são as mesmas medidas. A parte de fora, a parte de fora é a mesma medida do forro. A única diferença, se você quiser acrescentar bolso por dentro, para colocar chave, celular, aí bolso interno, gente, é simplesmente um quadrado ou um retângulo da medida que você achar necessário, ok? Então, vamos para o papel, que eu vou ensinar para vocês como que eu faço o risco dessa peça no papel. Então, vamos supor que a nossa cliente queira aquela bolsa para pôr um caderno e o estúgio para ela ir na faculdade. Então, esse caderno aqui está dando 30 centímetros, né? Vamos deixar uma folga de 2 centímetros para cada lado, que já vai dar 34. Somando, aí a gente tem que somar a margem de costura, que vai ter uma costura nessa lateral e nessa lateral. Quem usa um pezinho de máquina da máquina comum, o pezinho de máquina, ele é 0,75 centímetros. Então, eu tenho que somar 0,75 para cá, mais 0,75 para cá, já dá 1,5 centímetro. Então, toda vez que tiver duas costuras, a gente tem que ter na mente que vai ter que adicionar a medida 1,5 centímetro. Então, 34 mais 1,5 centímetro, já vai dar 35,5 centímetro. Deixa eu já deixar marcado aqui. 35,5 centímetro de largura. Na altura, aqui, ó, está dando 22 centímetros. Vamos deixar uma folga para a boca da bolsa, né? Para o caderno não ficar muito pertinho lá da boca da bolsa. Vamos deixar uma folga de 5 centímetros para cima e para baixo, a gente não precisa deixar folga, porque o caderno vai ficar no fundo da bolsa. Então, aqui, no caso, a gente só vai somar a margem de costura. Então, 22 mais 5 vai dar 27 centímetros. 27 centímetros mais 0,75 aqui, 0,75 aqui, que são as margens de costura, lembra? Que é um... Para duas costuras, a gente soma 1 centímetro e meio. Então, 27 mais 1,5 vai dar 28 centímetros e meio. Então, no caso, essa bolsa aqui, ela mediria 35,5 por 28,5. Nesse caso, eu vou usar essa folha, que ela já vem... Ela já vem cortada. Então, aqui, essa parte, ela já está esquadrada. O que é esquadrada? Ela já está reta. Ela não vai ficar um molde torto, assim, para o lado, tá? Nesse caso da minha folha, ela já está esquadrada. Se você tiver que fazer em uma folha que não está esquadrada, você vai ter que usar ou o esquadro, ou aquela régua de patchwork, ou aquela base de corte, que também dá para ser esquadrada, né? Porque é importante ter aqui essa medida esquadrada, tá, gente? Então, vamos aqui fazer a medida. Eu vou marcar aqui, ó, 35,5 da largura e 28,5 da altura. Tá, então, agora está pronta a base da bolsa. O que eu faria nesse caso? Eu faço assim. Eu corto a parte da frente e a parte de trás iguais, costuro as duas laterais e o fundo da bolsa, tá? Direito com direito. E aí, vocês vão colocar o estruturador que vocês estão acostumadas. E para fazer aquela lateral? E para fazer aquele volume que a bolsa dá? Aqui, gente, no caso, vamos pegar por base de novo o caderno. Esse caderno aqui, ele é fino. Então, aqui, ó, ele está medindo... Ele tem quase 2 centímetros de largura. Mas vamos supor que a pessoa vai carregar aquele caderno mais grosso, aquele de 10 matérias, né? E que ela vai carregar um estojo também. Vamos supor que o de 10 matérias seja uns 5 centímetros, né? De largura. E o estojo vai ser mais uns 2, 3 centímetros. Então, a gente pode deixar a lateral da bolsa entre 8 e 12 centímetros, é uma lateral boa, tá? A gente só não pode deixar muito, muito a mais que isso, porque senão vai ficar desproporcional. Porque essa bolsa não é tão grande assim, para deixar uma lateral tão grande. Então, como que a gente faz para calcular essa lateral? A lateral, a gente viu lá no modelo da bolsa, que é aqui no meio que vai passar a costura da bolsa. Cada lateral vai ter uma costura no meio. Então, se a costura vai ficar no meio, e minha lateral eu quero de 8 centímetros, eu tenho que fazer um molde da caixinha de leite de 4 centímetros. Eu, no meu caso, eu já deixo os moldes da caixinha de leite, que é aquele quadradinho que a gente coloca aqui na lateral pronto. Então, eu deixo os moldes da caixinha de leite já prontos assim, ó. Eu pego qualquer pedacinho de papel mais durinho que eu tenho, para durar mais, né? E eu deixo esse de 6 centímetros, esse daqui é de 4 centímetros. Esse molde vai ser colocado no cantinho inferior da peça, depois de costurada. Então, a gente coloca aqui com base na costura desse lado e na costura de baixo, e faz o quadradinho, né? Quem já costura já sabe como faz a caixinha de leite. Nesse caso, você pode usar o molde de 4 a 6 centímetros. Aí vai depender de qual a largura da sua lateral. Lembrando que quando você coloca 4 centímetros, a sua lateral vai ficar num total de 8 centímetros, tá bom? Então, vamos lá para a parte do bolso. É a mesma medida da parte da frente, só que a única diferença que tem é aquela base arredondada. Então, como que eu faço aquela base arredondada? Eu vou pegar aqui, onde eu já tinha arriscado a frente da bolsa, para mostrar para vocês. Então, como que eu faço aquela base arredondada? Ela, se a gente olhar lá na foto, a gente vai ver que aquela base arredondada, ela não vem na metade da bolsa, né? Ela vem um pouquinho para cima. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é marcar o meio, 35,5. Então, aqui é o meio da peça, certo? Eu vou deixar... Se ela tem 28,5 de altura, a metade disso vai ser mais ou menos 14, que seria aqui, né? Então, a metade de 14 é 7. Então, eu vou deixar aqui, ó, na altura de 7 centímetros, que vai ser a parte mais baixa daquela curva. Aí, vocês vão me perguntar, tá, e agora? Como eu faço a curva? Aqui no caso, gente, a melhor forma de fazer essa curva, para ela ficar certa, é dobrar o molde no meio. Para ficar espelhado um lado do outro. Ou você pode fazer um lado e depois dobrar o papel e cortar. No caso aqui, eu vou fazer um lado só. No começo aqui, na parte mais baixa, a gente sempre deixa reto um centímetro para cada lado. Então, seria... Aqui seria o meio, então seria um centímetro para cá. Só que o outro centímetro eu vou cortar depois junto. Então, eu deixo um centímetro aqui reto. A partir daqui, vai fazer uma curva assim, só que eu não quero uma curva tão acentuada. Aqui eu não tenho aquela peça, aquela régua curva. Quem tem a régua curva, tudo bem. Mas, aqui eu vou fazer meio que no olhômetro, tá? Mas, se você tiver alguma tampa, algum prato que seja curvo, que dá mais ou menos essa curva aqui, você pode fazer assim que também vai dar certo. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazendo pontilhados, assim, ó. E aí eu vou tendo o controle de como eu quero que seja feita essa curva. E fazendo assim o pontilhado, depois é só passar uma linha reta aqui, ou então só cortar com a tesoura mesmo. Depois de feito isso, a gente recorta o molde do papel, dobra bem certinho assim as pontas. Pra ficar no meio bem certinho. E aí sim, é recortada a curva. Aí a gente vai ter certeza que a curva vai ficar do mesmo jeito de um lado, quanto do outro, do molde. Então, meninas, é isso. Aqui já está terminado o bolso. Aqui esse bolso, a gente tem que incluir também aqui o molde da caixinha de leite, depois de costurado, tá? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta pra me fazer, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Até a próxima!